São duas vizinhas de quarto, a alegria e a dor E moram tão juntas que entre elas não há corredor São duas vizinhas de quarto, a alegria e a dor E moram tão juntas que entre elas não há corredor Quando a alegria se levanta, a dor espera E o vento da sorte bate a porta e abre a janela Alegria te suplico, pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito e descansa bem ao lado A alegria te suplico, pise leve com cuidado A dor tem ouvido aflito e descansa bem ao lado São duas vizinhas de quarto, a alegria e a dor São duas vizinhas de quarto, a alegria e a dor São duas vizinhas de quarto, a alegria e a dor A dor tem ouvido aflito e descansa bem ao lado A dor tem ouvido aflito e descansa bem ao lado